Começou neste domingo, dia 1º de maio, a primeira etapa de vacinação contra a febre afitosa. Sobre este assunto, eu vou conversar com o Rudeglan Dutra, que é chefe aqui da GED em Santa Inês. Rudeglan, mais uma campanha começando e é importante sempre destacar que os criadores acompanhem esse processo, vacinem o seu rebanho. Sim, a campanha começou dia 1º de maio e vai até o dia 31 para vacinação de todo o rebanho. Fique bem claro e é importante os criadores saberem que nessa campanha todo o rebanho tem que ser vacinado contra a febre afitosa. Na última campanha tinha uma idade, agora são todos. Sim, na primeira etapa sempre são vacinados todos os animais, de mamando a caducando, bovinos e bubalinos. Na segunda etapa se vacina os animais até 24 meses, ou seja, até 2 anos de idade. E o prazo de comprovação também já foi divulgado? Sim, o prazo de comprovação continua, por enquanto, até o dia 15 de junho. Vacinação de 1º a 31 de maio e a comprovação nos escritórios até o dia 15 de junho. Então é importante que os criadores não deixem de imunizar o seu rebanho, né? Sim, é muito importante. Os criadores têm um papel muito importante no Maranhão e no Brasil todo porque nós sempre vemos alcançando o índice vacinal ideal preconizado pelo Ministério da Agricultura que é acima de 90%. Então isso é uma conquista do criador. Em relação àquela proposta que era retirar o Maranhão da vacinação contra a febre afitosa, como é que está a situação agora? O Maranhão teve um atraso, assim como o outro estado do Nordeste, por conta da pandemia. Agora o Ministério da Agricultura divulgou o calendário onde seis novos estados estão ficando livres da afitosa sem vacinação. O Maranhão está trabalhando para isso, tá? Então pedimos aos criadores que continuem vacinando seu rebanho, continuem dando o índice ideal de vacinação, que é acima de 90%, para poder breve sairmos da vacinação para não vacinação contra a afitosa. Na região de Santinês são muitos os animais que devem receber essa dose? Sim, na região de Santinês serão imunizados mais de 900 mil cabeças de bovinos e bubalinos. Importante deixar bem claro, nesta campanha todos os animais têm que ser imunizados. Certo. Quem deixar de imunizar os animais, o que acontece? Olha, quem deixar de comprovar ou vacinar dentro do prazo, os produtores serão autuados, né? Então, mas a GED não quer que isso aconteça. A multa começa de R$ 400,00 pela propriedade acrescida de R$ 5,00 por cabeça, então é uma multa muito pesada pelo valor da vacina, né? Então, é muito baixo o valor da vacina para você deixar de vacinar. Então, criador, evite ser multado. Certo. E quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, a GED está à disposição. Sim, a GED encontra-se aqui na Rua da Laranjeira. O horário de atendimento das 8 às 14 horas, tá? De segunda à sexta, tá bom? Então, criador, não deixe de comprovar sua vacina. Vá à casa agropecuária, já chegou vacina, as casas estão abastecidas com a vacina da afetose, então não deixe para a última hora para evitar transtornos e multas.